Olá, sou o Chifo Danilo Cossenzo, sócio da TSKF Academia de Kung Fu. Neste vídeo eu gostaria de falar com você a respeito das diferentes formas de medirmos a vida. Este vídeo não vai falar sobre coisas que não podem ser medidas, como o abraço de um filho, um beijo inesperado ou o ato de assistir o pôr do sol. Essas coisas de fato não se medem, nós apenas as vivemos, sentimos e aproveitamos. Mas o mundo de hoje não pode e nem deve ser medido apenas por coisas que vivenciamos e coisas que sentimos. Nós precisamos também da outra parte, de medir coisas, medir fatos, dados e avaliar onde estamos. E se não estamos satisfeitos, como devemos proceder para chegar onde desejamos. Por exemplo, como está o seu indicador de peso? Hoje ele está onde você gostaria? Caso não esteja, é necessário que você entenda os motivos disso, entenda as causas disso e tome uma ação para que você possa colocar esse indicador no ponto que você deseja. E como estão as suas medidas? Você pode não ter sobrepeso, mas também pode não estar satisfeito com a sua magreza e gostaria de ter mais força e mais massa muscular. Nesses casos, também é preciso agir para que você possa modificar esse quadro de medidas e deixá-lo no ponto que você deseja. E o seu colesterol e nível de pressão. Mesmo pessoas que não têm sobrepeso, precisam observar esses dois indicadores. E, se eles estiverem irregulares, é preciso também agir para que eles possam ficar dentro dos padrões de saúde de uma pessoa. Agora, deixando de lado o corpo, como está a sua mente? Enumere quais são os seus cinco principais hábitos. Eles são hábitos positivos ou são hábitos negativos? Medir como funciona a nossa mente também é muito importante, pois ela é que é responsável por conduzir o nosso corpo para que ele possa realizar todos os nossos sonhos. Como você pode ver, manter esse controle do corpo e a mente é muito importante. Isso é extremamente positivo. Por quê? Sempre que encontramos algum indicador, alguma medida que não nos satisfaz, que não nos deixa mais próximos de onde queremos estar, sempre podemos modificar. É como um profissional que começa a atuar em determinado setor, depois de formado, e descobre no processo que ele tem paixão por outra área. Nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai traçar um plano e vai mudar de setor para um que o fará mais feliz. Com o nosso corpo e nossa mente, também é assim. Como está o seu nível de estresse hoje? Ele está onde você gostaria que estivesse? Caso contrário, é tempo de mudar. E se você quer mudar qualquer um desses indicadores que eu citei ao longo desse vídeo, é o momento correto para que você conheça o Kung Fu. Essa arte marcial de origem chinesa trabalha todo o corpo, em conjunto com a mente, dentro de um mesmo treino. Você vai trabalhar o fortalecimento e o desenvolvimento das técnicas de pernas, trabalhará ataques e defesas também com os braços, além de aprender a manusear as armas clássicas do Kung Fu. O bastão, o facão, a lança e a espada, entre tantas outras armas que existem na nossa arte marcial. Aqui na Testa SKF, nós desenvolvemos o trabalho com o Kung Fu, sempre de maneira individualizada. Nós sabemos que para que você possa aprender o Kung Fu da maneira adequada, é preciso entender, respeitar e desenvolver cara técnica dentro do seu próprio ritmo. E o melhor, o Kung Fu sempre deve ser treinado com corpo e a mente dentro do mesmo foco. Isso vai resultar que no final de cara treino, você vai sair dele revigorado, tanto fisicamente quanto mentalmente falando. Tudo isso para deixá-lo pronto para vencer as suas próximas batalhas dentro do seu dia a dia. Parece bom? Mas ainda tem mais. Na Testa SKF, nós temos aulas de segunda a sábado, nos períodos da manhã, tarde e noite. Fazemos dessa forma para que cada um dos nossos alunos consiga adaptar o hábito de treinar Kung Fu dentro da sua própria agenda semanal. Agora, acesse o nosso site que está aparecendo abaixo no vídeo e encontre a unidade da Testa SKF mais próxima de você. Aí, é só entrar em contato e marcar uma aula experimental gratuita. Nessa aula especial, você vai descobrir como o Kung Fu da Testa SKF pode fazer diferença na sua vida. Gostou do vídeo? Então peço que o compartilhe em suas redes sociais. E se você ficou com alguma dúvida a respeito dele, ou gostaria de fazer alguma outra pergunta sobre o Kung Fu, basta colocar nos comentários abaixo. Será um prazer responder a sua dúvida. Eu sou o Chifu Danilo Cossenzo, sócio da Testa SKF, Academia de Kung Fu.